Fala galera, Game pra PC na área trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje estamos de volta aqui com o Need for Speed Payback Depois de muito tempo no canal sem trazer né E hoje galera a gente vai tornar esse carro que está aí de fundo aí O Buick GNX, o Grand National Que inclusive é o carro que o Toretto usou no Velozes e Furiosos 4 Naquele roubo de carga de gasolina né véi A gente vai deixar o carro meio estilo ao carro do Toretto Não vai ficar igual é claro Mas a gente vai tentar dar uma tunada bem bacana nele Vamos começar aqui no capô e na grade Eu não vou trocar porque ficou estranho Aqui na parte do farol já vamos alterar Deixa eu só mostrar pra vocês Eu vou deixar esse fumezão aqui mano Com essa borda em branco ficou muito top Aqui o para-choque dianteiro O que a gente vai fazer? Vamos deixar preto assim Esse carro não tem muitas peças de tunagem como vocês podem ver Mas dá pra deixar ele bonito Inclusive acho que vai ficar top velho Vocês vão curtir a ideia Beleza, aqui a parte da frente já foi totalmente alterada Aqui na parte do lado para-lamas dianteiros O que a gente vai fazer? Tem assim ó, tem o original E tem esse outro original que deixa a roda pra fora Como vocês podem ver O restante eu acho que não fica tão bacana Apesar que esse daqui E esse daqui eu acho que fica legal também Mas Eu vou deixar esse aqui ficar com a roda pra fora Que vai ficar estiloso mano Vai ficar bem top Aqui o Ganhar saias laterais A gente vai deixar esse daqui Que também vai deixar o carro com um tom bem mais esportivo É lógico né Já voltei sem querer aqui mano Aqui vamos ver Para-lamas traseiros O que a gente tem pra alterar? Não tem muita coisa Vamos deixar igual da frente Que a roda meio pra fora Mano, esse carro aqui é Esse carro aqui é lindo demais velho Eu acho muito top mesmo Aqui aerofólios O que a gente tem? Temos esses daqui Então o que eu vou deixar? É esse daqui Que se eu não me engano No carro do Toretto Ele usa um aerofólios Parecido com um desse velho Aqui já A placa eu alterei Como vocês podem ver Luzes traseiras O que a gente tem pra fazer? Vamos deixar ele filmesão também Esse carro vai ficar com um tom bem sombrio Vocês vão ver depois velho Tô deixando ele totalmente preto na verdade né Aqui vamos trocar também Difusor Eu não vou alterar Porque não vai ficar legal nesse carro A exaustão O que a gente pode botar na exaustão? Não tem tanto Tanta exaustão bacana assim né Cana de escape Mas vamos fazer o seguinte Eu vou deixar esse daqui Que vai ficar bacana nele velho Vocês vão curtir a ideia Difusor Não vai dar pra alterar agora né Aquele que eu queria colocar talvez Não tem como colocar Mas tá tranquilo Cara O carro por enquanto Já tá totalmente alterado Não totalmente né Mas Digamos que uns 70% Já tá alterado Aqui a parte do Do retrovisor né Retrovisores Tem uns bacanas até Mas eu vou deixar esse original nele Que eu acho bem bonito Agora vamos dar uma Uma escurecida no vidro Eu sempre deixo 29 Mas nesse carro Nesse carro aqui Eu vou deixar level 21 Bom galera O carro tá totalmente alterado Agora velho Só falta na verdade O aro Mas deixa eu mostrar pra vocês Porque esse aro que tá nele Ele é bonito Mas tem um que vai ficar Mais bonito ainda pra ele Olha como é que ele tá velho Falei que ele ia ficar Com um tom bem sombrio Mas velho O carro fica irado Com certeza Não sei se vocês vão curtir a ideia É claro né Mas Mas vamos lá né Vamos trocar a roda agora Bora lá A roda que eu coloquei galera Foi essa daqui da Work Que mano Vai ficar top Eu vou dar uma escurecida nela Na parte da borda Vocês vão curtir a ideia mano Como sempre eu acho né Que vocês vão curtir Mas Vamos lá Começando aqui ó Eu vou deixar ele preto assim E vou deixar ele no estilo metálico Desse jeito Aplicar pra todas as rodas A parte aqui da borda agora A gente vai deixar preto também E vamos deixar metálico Desse jeito Que vai ficar Olha só velho Como é que ele fica mais bonito Agora vamos dar uma aumentada No diâmetro né Vai ficar um pouquinho maior Vai ficar mais estiloso Com certeza Aqui já foi tudo alterado Agora a parte do pneu Eu vou deixar um pneuzinho Com marca da Falcon Porque Falcon é vida né velho Quem me conhece Tá ligado que Falcon Sempre tem que ter nos meus carros Aqui eu vou deixar A pinça do freio Também tem que ser brevo Desse estilo mesmo Top Disco de freio Vamos deixar esse daqui Que também é massa Agora vamos lá na parte de trás Que eu vou alterar também Beleza galera Já teria atrás também E olha só velho O carro tá top Só falta dar uma rebaixada E botar uma suspensão ar Que mano Que que é isso velho Esse carro é É um espetáculo Vamos falar a verdade Eu esqueci de mostrar pra vocês As cartas que eu coloquei nele Eu não vou mentir Que eu troquei algumas cartas Pra deixar ele forte lá Lógico que ele não tá Com as melhores cartas Porque pra achar Leva-se tempo E gasta-se cartas azuis Que estão lá em cima Mas olha como é que ele ficou Ele ficou com 1.091 cavalos 370 de velocidade máxima De 0 a 101.93 Mano Esse carro tá um monstro Eu vou te falar que Tá sensacional Vamos lá dar aquela rebaixada agora Socar no talo Botar uma cambagem na frente e atrás Pro carro poder fazer um drift Mais interessante né Daquela jogadinha bacana E também Vamos lá colocar agora A suspensão ar Que já tava aqui velho Colocar uma suspensão ar Dá pra colocar buzina Dá pra colocar neon Fumaça de pneu Cor de nitro Mas isso eu não curto fazer velho Eu só curto botar uma suspensão ar Dá uma rebaixada E já era velho Olha só Agora mano De novo né Tô mostrando Mas eu vou fazer o seguinte Vamos lá fora Que vai ficar mais interessante Pra se mostrar E aqui fora aí Já tá escurecendo velho Mas aqui fora Já vai ficar um pouquinho Mais interessante Pra mostrar Porque dá pra mostrar ele Na suspensão ar Opa Soltei o nitro Sem querer aqui Beleza Vamos fazer o seguinte Então Vamos dar uma rebaixada nele Agora desligar o motor Olha só Como é que o bicho rebaixa Nossa senhora Deixa eu mostrar o monofoto Do jogo Aqui né Que daí fica mais interessante Pra se mostrar Com certeza Apesar que tá meio escuro O carro é preto Então vai ficar meio estranho Mas espero que vocês Tenham notado Uma diferença Mano Ele rebaixa demais Cara Olha isso Que que é isso Espetacular né Agora vamos dar aquela ligada No motor Que ele vai dar uma levantada Olha só Caraca mano Agora vamos lá galera Vamos fazer umas corridinhas Fazer umas três corridinhas No vídeo Faz tempo que eu não faço Corridas nesse Desse jogo né Não trago mais vídeos Porque Não tem tanta coisa Pra se fazer nele né Esse que é o problema Vou selecionar a corrida Que quando a gente chega lá Eu volto Beleza Beleza galera Chegando na corrida aqui Eu vou lembrando vocês Pra dar uma passada Na descrição aí Que tem as minhas redes sociais Me sigam lá Que eu sempre tô avisando Quando tem vídeo novo É um modo interessante Pra vocês ficarem ligados No canal também Que eu posto lives E tal né Lá no Facebook E vou começar Nesse circuito aqui Circuito do Cassino River Bora Aquela apostinha né Some 3.500 de drift Eu vou apostar Mas lógico que eu não vou ganhar Porque esse circuito aqui É meio complicado Pra fazer isso mano Caraca velho Esse carro tá Cara Esse dos antigãs É um dos carros Que eu mais curto Dos Muscles né Ainda mais por ser um carro Que o Toretto usou Então mano Olha só A gente só tá correndo Contra carro exótico Apesar que tem um Mustang Pra me acompanhar aqui atrás Eu vou tentar fazer Lógico né Lógico que não vai dar Mas eu ia falar Que eu ia tentar fazer Algo mais interessante De ser assistido Mas eu já comecei batendo Alguém bateu ali também Não sei porquê E a polícia Tá perseguindo Os caras lá hein Nossa É uma diferença mano Eu Trazendo o Forza E indo pro Ninja For Speed Da vida A diferença é gigantesca Em questão de Diregibilidade Olha a polícia aqui hein A polícia tá perseguindo Um 350z mano Meu mano Faz tempo que eu não trago O jogo Não trago vídeo desse jogo E nem gameplay né Não tô mais jogando Faz uma cara Então Por isso que eu tô dando Essa nupada à monstra Apesar de ser 4 voltas Mas mesmo assim Eu não sei se eu vou ganhar Vou ser franco Bora concentrar velho Bora concentrar que vai dar Muito acostumado com o Forza Como eu falei né E os adversários Tô muito longe agora hein Tomaram o Doril Bora ver o que vai rolar Tem um caminhão na Coca-Cola Que eu acabei passando Se eu não me engano Nossa velho Mas esse jogo é muito irado A deligibilidade dele Eu vou te falar Que é bem da hora Apesar de De fazer Drift nas curvas Até que Ficou bem feitinho Esse estilo Deixa eu falar Tomara que o próximo Ninja não seja assim né Porque Sei lá Não me agrada tanto sabe Deve Deve ser mais um estilo Forza Em questão de Deligibilidade cara Poder adquirir A deligibilidade Que quiser Poder modificá-la E tal Vamos lá hein Já passei o terceiro Colocado lá Anastasia Que estava em segundo Agora tem o Lind Sei que está em primeiro Mas ele não está longe não Eu demoli meu carro Só isso né Tô louco Pocando pra caramba Eu era bem melhor Nesse jogo Na moral Agora estou Horrores Não sei porque Eu pipoquei Tanto assim Jogos de corrida É assim né Se o cara Não mantém O treinamento Não mantém A deligibilidade O estilo de jogar Se ficar um tempo Sem jogar É assim mesmo O cara perde A mão Não tem como Nossa Que que é isso Vou ficar inseguro Nessa bagaça Que isso Estou batendo em tudo Olha só O carro já está Capulho fora Pô vamos nessa Última volta Tentar dar uma mitada Porque está louco Olha lá O Tyler já está falando Vamos vamos Então vamos embora Vamos embora Sem bater Vai Faltam 500 metros Não pipoca Que é nós Vai Nossa Ainda ganhei Sorte 2 minutos e 45 Não esperava por essa Não é verdade Os caras não esperavam Vamos lá para a próxima Então Olha só galera Já selecionei o sprint Aqui Sprint de prata Bora lá então Vai rolar Não bate em nenhum veículo E vem essa corrida Só isso Será que vai rolar Estou batendo em tudo Que se move Ah é uma corridinha Um contra um Não queria ter selecionado Esse tipo de corrida Mas Fazer o que né Não dá para acertar em todas Mas vai ser da hora A gente vai correr contra um Audi Um Audi R8 Carro top mano Bora ver se o Buick vai dar conta Assim Questão de arrancada O Buick está bom Mas porra O R8 está melhor que ele 19 km de corrida Vai ser uma corrida bem grande De um ponto no mapa ao outro Né velho Vamos ver Estou 100 litros E já estou a 320 km por hora O carrinho está com 5 marchas E minha Nossa senhora O cara O que aconteceu com o adversário ali O cara bateu demais 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 Os adversários pipocam muito aqui É muito engraçado Não sei porque acontece isso Eles estão piores do que eu agora Vai entender né Mas é só treinar um pouquinho Que eu melhoro Na verdade Essa corrida aqui já vai ser bem melhor Talvez Então não precisa bater em nenhum carro Não pode bater Então já é um estímulo a mais Para eu tentar correr bonito Aí Aqui ferrou Nossa Achei que eu ia bater Cuidado demais Para não bater nos veículos Pena que está à noite Esse jogo aqui Quando está de dia Fica meio mais bonito De noite eu não curti tanto não Não é que nem 2015 Porque 2015 Passa totalmente à noite Então É bem mais top Vem aqui vai dar para dar uma testada No top speed desse carro Se tiver uma reta bacana Com certeza eu vou fazer isso Ai 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 Não pode bater em nenhum veículo Vou pegar esse checkpoint Checkpoint Esse jogo aqui é gigante né velho Esse arco aqui é engraçado Bora lá hein Já estou conseguindo valer Ainda estou conseguindo valer O desafio que eles me estipularam De não bater em nenhum veículo Só caminhando a Coca-Cola aqui mano Parece O Edna Castro né Vamos ver quanto é que ele vai pegar Nessa retinha aqui 381 Minha nossa hein O carrinho está monstruoso Eu não sei se para um online Ele seria bom né Porque Porsche Porsche no online é vida Mas eu estou levando tudo aqui hein Pelo menos eu não estou levando carros E nem parede É parede que fala né cara Ai cara Dois minutinhos de corrida Dez quilômetros Faltando para a gente terminar a corrida E o adversário nem sinala o mapa Só estou passeando aqui agora E cuidando para não danificar o carro E ai ai Já fiz Já fiz besteira né Já não vou conseguir completar o desafio Não dá nada vai Vamos naquele drift agora Nossa Olha só Driftando com estilo Esse jogo aqui Qualquer carro faz drift né Mas não são todos que são bons na verdade Isso que é engraçado O Golf Pelo menos eu não curti apesar Que o Golf MK1 Eu peguei ele quando estava 299 né Agora com um carro 399 Todos devem ficar muito bom para esse quesito Vamos dar uma entrada novamente 7km Faltando para terminar a corrida 2 minutos e 49 já foram completados Aí é cara Tem muito carro nessa corrida aqui velho Seria bom para ter uma disputa de finas né Se o jogo estipulasse aquelas finas que tu tem que passar Para poder ganhar o desafio Aqui seria interessante Porque tem uma corrida nesse jogo Que ele estipula esse tipo de desafio E é bem engraçado porque não aparece tanto veículo assim Então ficou meio mal feito digamos Eu já bati no carro Meu único desafio nessa corrida aqui É livrar desses NPCs aí Com caminhão sem patrocínio Agora é Eu acho que aqueles caminhões que eu estava passando Eram da Carastrol Ou eram da Coca-Cola Eu não sei velho Olha só essa curvinha hein Como é que faz essa curva Ah só no drift hein Daquele jeito Ah velho não bate Porra eu odeio danificar o carro É tem que manter o foco Isso aí Tyler Mais um caminhão Um caminhão da Samsung eu acho agora Bora bora Dois quilômetros para terminar a corrida hein Driftzão aqui Mais uma curvinha show Essas curvas aqui são muito da hora O mapa pelo menos eles fizeram bem bacana para drift pelo menos né Isso está mais interessante Já está no final hein Um quilômetro faltando E nem sinal do aniversário velho O aniversário se perdeu lá e Ficou daquele jeito mesmo 4 minutos e 3 Era o desavio para se bater Mas Tem que estar com Redeira ou algo do tipo Para conseguir né Beleza Primeiro lugar 4 minutos e 20 É assim que se faz Mais a grava de silêncio E mais uma corrida Vou fechar que esse Notcherem mortos Um sprintzinho Bora lá Tire 3 pilhas e vença a corrida Esse é um desafio mais tranquilo né Digamos Bora aceitar né Bora lá Brickzão aí Enfrentando só os mais top Tem Godzilla Tem Huracan Tem Porsche Tem Corvette Corredia tem 8 players agora Maravilha Já vão entrar Porque essa corrida Se eu não me engano Eu já fiz em vídeo E eu perdi ela Dessa vez eu vou tentar ganhar Donatella Tá em primeiro Nossa O Bickzão já alcança Os adversários Muito fácil Dei uma trollada No adversário ali hein Essa daqui vai ser mais disputada São só 4km de corrida Digamos que vai ser mais interessante Ai velho Ai meu querido O que eu fiz agora hein Acabei com meu carro O adversário já bugou ali também Eu tô em sétimo agora O Rídia tá quase no final E eu dei essa pipocada Mal começou e já tá quase no final né Essa é boa Vê se a polícia tá perseguindo Um piloto lá do outro lado hein Bora Anastácia Deixa eu passar aí vai Tô em quinto Nossa O adversário tá lá na frente Mano O Bickzão sofreu na minha mão aqui Nesse vídeo hein Deixa eu te falar Que não foi legal pra ele não Nossa velho Os dois primeiros Tão lá na frente Que isso mano Faltando 1km só E o adversário faz isso comigo Maravilha Parece que eu tô jogando online Nessa porra agora hein Que isso mano Que grosseria Fazer o que né velho Os adversários querem ganhar a corrida também né Eu humilhei o adversário lá na outra corrida Agora eles tão como Eu tô batendo em tudo que se move Tudo que se para Tá doido velho Nem em terceiro eu vou ficar Tá maluco Eu nesse jogo Eu vou falar que eu tô bem destreinado Vou até pedir desculpa pela Pela má gameplay Porque Nem tudo são flores Perdi E vou fazer o que né Perdi o desafio Mas nada Nada velho Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Mas galera No vídeo já gerei Se gostaram já sabe Deixa o like Se inscreve no canal Se não for inscrito ainda Compartilha o vídeo Pra ajudar a divulgação E o link das minhas redes sociais Vão estar na descrição Do vídeo também Beleza? Falou E até mais